Esta é para ti Andas aí à deriva Estou aqui A falar para ti Eu perco do meu tempo Que gostas de andar assim Cresceste nesse ambiente Por tal razão tu não mudas Não é que tu não queiras Os neurónios tu não usas Andas sozinha Sem ninguém para te ajudar Eu sinto o que posso Mas decidiste largar Eu não vou mudar Quando tudo muda Tu não aproveitaste O que não falta são surtidas Não me resta nada Tudo aqui está em branco Para mim foi melhor Agora já tenho descanso Não sabe se é mulher Quer ser tratada como uma Vitalidade poluída Por isso te chamo maluca Percebes? Também não fazes para entender Mulher pior que eu É para pôr logo a correr Na realidade até sinto alguma pena Ninguém te vai aturar Por mais que seja palerma Não cuspe no prato Onde eu comi Se tivesse tido a mesma atitude Quanto conheci Certamente eu garanto Não estaria assim Nesta situação degradante e ruim Mas é mesmo assim Nada a fazer Não dá para escolher Com quem nos vamos meter Mas é mesmo assim Não há nada a fazer Não dá para escolher Com quem nos vamos meter Esta é para ti Esta é para ti que estragaste a tua vida E esta é para ti Eras uma linda menina E esta é para ti Andas aí à deriva Sem permissas e simpatia Quando sai porta fora Da porta para dentro Mais ninguém lhe suporta Grande andote Não quero mais isto para mim Afastar dos meus amigos Para estar perto de ti Passaste a história Deixaste fazer falta Desde que te abandonei Sinto livre a minha alma Casa não quer Só curto cafezinho Sem paca no bolso Andado por dormir Dinheiro não cai no céu E eu tenho de trabalhar Sei que tu não compreendes Não venhas atrapalhar Borracha mágica Apaga-me este nome Faz esquecer algo passado Depois de acordar do sono Tudo que fiz foi a ilegítima defesa Passou de amor sincera Axividade e violência Faz lá de santinha Cochicha sobre mim Nunca mais na minha vida Te quero perto de mim Salga-te daqui Eu cansei da tua fronha Já não sou mais querido É decepção e vergonha Salga-te daqui Eu cansei da tua fronha Já não sou mais querido É decepção e vergonha Até a próxima Prazer Até a próxima etta